Oi meu povo, tudo bem? Hoje é sexta-feira. Peço pra você aí, que sempre esquece do like. Eu não sei, tem gente que não sabe o que é like. Like, é só você abaixar o vídeo, tem um joinha assim, ó. Clica no joinha assim, tá bom? E comenta aqui embaixo. E se você tem loja, Instagram, Facebook, canal, quer uma collab comigo, é só me chamar no Instagram também. Que, gente, agora eu só tô, tipo assim, fechando collab, essas coisas, só pro Instagram, tá? WhatsApp meu, não vou passar mais, só Instagram mesmo ali, tá? E é isso, eu tô fazendo almoço. O que você quer? Eu tô fazendo almoço, né? Não tem nada pronto, não tem feijão, eu tô cozinhando feijão. Olha, cozinhando feijão, da hora. E arroz também. E eu vou fazer já a carne de frango e abobrinha, né? A minha carne de frango caipira, gente, acabou-se. Carne de caipira de frango tão gostoso, né? E agora você tem esse frango mesmo que foi comprado no mercado, vou fazer. Eu vou fazer, eu vou ver o que eu vou fazendo aqui. Eu quero ali no pé, pra ver se tem limão, sabe? Acabou, acabou meu limão. Eu não gosto de fazer esse frango assim, sem limão. Mas eu acho que não vai ter limão, gente, com caldo. Só vou dar uma observada, mas eu acho que com caldo não vai ter, não. Eu já varri a casa, já limpei banheiro, tô assim, ó. Chique, no último. Quer ver? Eu acho que limão não vai ter, gente, será? Eu queria tanto limão, mas daqui eu não tô vendo. Mas eu acho que não vai ter limão, não. Só vou abrir aqui mesmo. Deixa eu ver se eu abri a porteira aqui, ó. Não vai ter. Mamãe, eu vou comprar um pra você. Filho, não pode pegar aquele ali não, tá? Não pode pegar não. Só vou ver se tem. Gente, ó. Eu acho que não vai ter limão, mas... Não, filho, não cata não, não sei. Ó, gente, o maracujá, que lindo. Ó o céu, que lindo azul. Meu vizinho tem limão, sabe? Eu tô com vergonha de ele pegar. Tem que pedir pra ele, pra ela, né? Ai, queria tanto limão. Ai, tem limãozinho. Maria, vem aqui. Deixa eu ver se aqui, ó. Peraí, cuidado, hein. Vem no meu colo. Tem medo, gente. Esse negócio é pesado, é uma coisa, né? Ah, o que que foi? Vai, que tem bicho aqui. É de pimpir. Esse é de pimpir. Gente, tem um limãozinho, mas eu não sei se vai ter calma, não, hein. Acho que não. Ai, que peixe. Gente, vem ali. Ó, gente, esse limãozinho. Aqui, ó, grandão. Ele, cuidado. Ó. Ó, gente, tá aqui no meio dos cafezal. Ó, que lindo, né? Maria, tá ajudando eu? Gente, o suco desse aqui é uma delícia. Uma delícia mesmo. Tá ajudando mamãe? Ó, vê se tem caldo, né? Vê se tá grandão assim. Não tem caldo. Vamos? Deixa eu melhorar nessa aí. Tá pra onde? Por aqui, ó. Vem aqui. Por ali é muito ruim. Por aqui também é ruim, né? Como que eu vou fazer? E agora? Como que ela vai carregar esses limão? Tô indo, povo. Eu passei pela rua. Porque ali eu tenho medo. Medo com fé, né? Vai que tem um bicho. Agora eu tô chegando em casa. A Maria ajudou a cantar um monte de limão. Esse limão, ó, gente, é muito gostoso de fazer suco. Tá, e ti? E pra colocar no frango. Ah, pegou? Que pressão. A minha carne. Ai, ajuda mamãe. Vou fechar o portão aqui. Ai. Pegou? Ontem? Peraí, gente. Ontem eu lavei aqui a garagem. Peraí, filho. Fechando aqui. Lavei com... Sabe aquele pinho bril? Pinho sol? Dá um cheirinho até agora gostoso. Mamãe. Oi. Gente, fui lá que gostoso lá com a palimão. Vejo a hora de ir lá com a taponcã, a laranja ali é cheio de... Nesses pés, sabe? Como é que eu sei? Que eu trouxe a Maria no colo, desceu uma descida, sabe? Fiquei morrendo de medo de escorregar ali com ela. Ó. Ela tá mãe, gente. Olha só. Mamãe, faz o que eu comecei. Mas, no caso, teria que pegar mais, né? Mas vou ver se tem caldo. Eu vou temperar o frango com ele. Vamos ver. Um desafio, gente. Trazer a Maria no colo. Desceu uma descidinha. Sabe aquela descidinha aqui, tipo uma rampada, assim? Eu fiquei com medo de cair e descarregar ali. Mas... Venci o desafio. Meninas, descasquei a abobrinha. É só pra mim e pra Maria, ó. A abobrinha verde. Eu vou guardar ela dentro do saquinho. Pra ela continuar assim, conservada. Mas já tá acabando. Aquela feira que eu mostrei pra vocês aquele dia, né? Só tem um pouquinho de legumes. Temos que fazer, né? A compra de novo de legumes na feira. Ó. Estou refogando a abobrinha. Como que vocês refogam? Coloquei alho, óleo. Né? E estou refogando assim. Como que vocês refogam aí? E aqui, ó. O arroz tá quase pronto. Feijão, ó. E hoje, cedo, eu estava conversando com a minha amiga, Marião Ferreira. Um beijo. Falei, eu amo você, Vivi. Gente, é muito bom conversar com ela. Muito gostoso. Eu tirando uma dúvida aqui, né? Do YouTube que eu tava. E ela... Nossa, é maravilhosa. E eu indico muito o canal dela. Ela tem um canal aqui no YouTube. A gente tem amizade, gente. Desde o começo do meu canal mesmo. Desde o começo. E vai lá no canal dela. Fala que vem por mim no próximo vídeo dela. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. Pra vocês verem lá, tá bom? É um canal de família. Humilde, sabe? A mulher... Gente, ela faz receitinha. Muito gostoso mesmo. Faz receitinha, ó. Estou indicando o canal dela, gente. Porque é minha amiga mesmo, sabe? Nada de... Como fala? De... Como se fala? Ela é nada de... Nada pago não, tá, gente? É minha amiga mesmo. Eu estou indicando assim. Ó, estou temperando a abobrinha com salsa, ó. Estou vendo que está bom. Abobrinha, assim, ficar de olho. Abobrinha e chuchuora que você faz. Porque eles são facinhos de ficar salgados. Oi. Fala. Ficou alto. Olha, me... Estou colocando fora da minha boca. Estou vendo a roupa. Eu não relei na boca, tá? Às vezes pode ter gente... Nossa, que nojo de ter rei lá na boca. Mas é o que eu vou comer, né? E outro, né? Oi, minha mulher é de almoçar, meninas. E eu fiz o suco de limão taiti. Mas ficou tão gostoso. Eu tenho vontade de tomar essa jarra inteirinha, sozinha. E eu estava reparando uma coisa. Há muito tempo. Eu parei de pensar, sabe? Que, pensando bem... Limão taiti, eu nunca encontrei um caroço, gente. Eu nunca encontrei um caroço. Realmente, é verdade, ó. Eu fiz o suco... Ai, que eu fiz a jarra inteira. Onde está ali? Eu e a Maria tomando. A Maria tomou no copinho da mina ali. Ela tomou, tipo, mais ou menos um tantinho assim. E eu tomei quase tudo. Ai, gente. Mas é isso. Eu fechei a janela aqui. Por causa da poeira, entendeu? Daí, agora... Agora. Você vai lavar a louça de novo. Na vara do fogão, né? Mas é isso. Eu vou lavar as panelas. E... Ai, gente. Tô chupando cano. Vou lavar as panelas. E... É. Coisa do dono de casa mesmo. O Pingo tá aqui, ó. Oi, Pingo. Já lavei minha louça. Olha. Limpinha a pia. Aí eu tava lavando também essa janela aqui, ó. De tanto lavar, já sei até a tinta. Era marrom. Da mesma cor da janela. Aí lavei, ó. Ó o xerife. Ó o xerife. Xerife. Ó o xerife. O xerife nem olha pra mim. Mas eu lavei ela com a limpinha. Ó. Que se eu uso. Tem um reflexo ali da pia. Agora eu vou dar uma varrida nesse chão. Já varri. Mas a Marisa ramou um pedacinho de alho, tá vendo? Deve dar uma varridinha. O fogão ficou assim, ó. Limpo. Impecável. Ó que limpo que ficou. Olha, menina. Eu já tomei banho, como vocês podem ver. Tava fazendo a live, gente. Chegou a 40 e poucas pessoas na live. Tô muito feliz mesmo. De coração. E foi um amor conversar com vocês. Muito obrigada pelas... Sabe? Por interagir comigo, né? E eu já toquei de roupa, né? Porque tomei banho. E agora é a hora da vitamina. Ai, eu vou mostrar pra vocês o que vocês amam ver, né? Olha. Aqui tem banana, maçã, mamão, aveia e leite ninho em pó. Ó, leite ninho em pó e aveia. Essa aqui tá comprei no mercado. Agora eu vou pôr leite de vaca. Ih, coloquei açúcar. Sabe que eu coloquei açúcar? Vamos revirar esse negócio. Eu acho que sim agora. Acho que eu coloquei nada. Coloquei açúcar não. Eu coloquei só a aveia em troca. Eu tava vendo aqui no Instagram, né? Fazendo. Olha, gente. Que fofinho esse Henrique. Que vontade de moe dele. Já coloquei a foto dele. Coisa mais fofa esse molequinho. O moe dele. É difícil eu quebrar copo, mas eu quebrei. Agora é 5h10 da tarde. A gente tirou uma soneca boa. E fui colocar o copo em cima aqui do balcão. Ele caiu, na verdade. Então, que eu tô ouvindo aqui. Ai, meu pai, misericórdia. A Dizamaria ia comprar outro copo pra mim. Aí o bolo de laranja tá aqui, ó. Naturela. Acho que tem aqui no canal tem já, gente. Se quiser receita, mas tem. Olha a mamada boneca. Mas aqui no canal acho que já tem, ó. Se não engano, né? Sei lá. Às vezes pode não ter. Ó, coloca isso aqui porque não tem tanto, entendeu? Olha o fim de tarde, povo. Que coisa mais linda da vida. Ó. Céu azul. Mas amanhã tá marcando chuva. Vamos ver se vai chover. Povo, já é de noite. E eu estou o quê? Fazendo janto. Vamos, me ajuda? O que que tu quer fazer? Ah, tá pegando seus brinquedinhos? Tu tá fazendo janto? O que que eu tô fazendo? Panqueca. Aqui no canal já tem sujeito. Só procurar o que que tem, gente. E aí panqueca. E aí, ó. Tô fazendo aqui a carne, ó. Primeiro eu temperei com alho, chimichurri e sal, óleo, tá? Coloco bem pouquinho óleo porque a carne é cheia de gordura. Já bem pouquinho mesmo, sabe? E aqui eu vou fazer o arroz, tá? E que massa que eu vou fazer. Ah, eu coloquei a carne aqui, ó. Dentro desse negocinho de vidro, ó. Tá vendo? É bom, né, porcinho? E está essa noite maravilhosa. Olha só. E aí, ó. Compramos queijo. Acho que é queijo, isso se chama. Ah não, mussarela, ó. Deixa eu ver pra cá. Gente, cre... Ah, não. Posso pagar? Eu não sei. Ah, sim, que pouquinho. Acho que era 20 reais. Não, 25. Ó. Aí, tomate. E essa baguncinha básica, né? Meninas, olha só meu panqueque. Minha mão tá limpa, tá? Ó que linda que ela tá ficando. E olha aqui. Tô fazendo aqui, ó. Também, ó. Tá uma delícia o arroz aqui no fogo. Eu já experimentei a massa, tá muito gostosa. E a carne tá aqui, ó. Aí eu coloquei essa cadeira pra ter um auxílio. É ruim ficar, tipo, pegando o liquidificador, saindo correndo, colocando na mesa, depois voltando e aqui de novo. É ruim. E agora eu vou virar aqui, ó. Tô gravando lá no Insta. Me segue no Instagram, pô. Quero ver só. Olha, gente. Minha panqueca ficou assim. Ficou a delícia. Sobrou só duas. Eu fiz uma 7, 8. Ficou a delícia mesmo. Olha lá. Já jantei. Vai falar que eu já almocei. E vou encerrar o vlog por aqui, né? Ficou grande. Vou editar. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deixa o like, tá? Vamos no canal da Minas Duas Parcerias, tá, gente? O link delas tá aqui. Da Mayra Macedo e da Receita da Flávia. Beijo. Tchau.